Nova Ahn Desde 2017 tu joga nela? Ah tá entendi Mas tu sentes saudades de algum amigo seu que parou de jogar? Ou não? Muitos amigos meus também pararam de jogar por desanimar Porque tipo arrancaram os emuladores da partida Aí eu fui pro mobile alguns tempos Meio que até desaprendi a jogar no emulador Porque eu fiquei muito tempo no mobile Aí eu acertei meu emulador e to aqui de novo Mas to jogando bem por acaso E qual é a melhor roupa que... Qual é a melhor roupa que você gosta no Free Fire mais ou menos? Skin A melhor skin que você gosta no Free Fire Qual é a melhor skin que você gosta no Free Fire? O Dino? Caraca Eu gosto do... Ninja Preto Ninja Preto é top Se eu fosse influenciador o que que você queria nesse momento? Ah... Caraca... Aí sim... Eu só queria ser reconhecido, pô... Aí sim... Coisa que... Passo, passo o vídeo... Por acaso eu to fazendo esse vídeo agora, então nem eu to... Tô fazendo um vídeo agora... Me segue... Oi... Lá no Youtube também... Um pouquinho nos dois... Já passa lá rapaziada... Quem tá vendo esse vídeo aí ó... Já me segue lá no canal e no Youtube mano... Arroba FZN Kawaii... Tá bom rapaziada... Tamo junto... Eu tenho um pouco... Não tenho muito não... Tenho um pouco... Tenho menos... Tenho... Vou bater 10k agora... E... Bater 10k e no Kawaii vou bater 30 mil... Duvido quem dera... Muita gente só olha meus vídeos e ninguém comenta... Valeu... Obrigadão mano... Só agradeço... Passo no Tik Tok que eu tomei banho... Ah... Eu não faço mais não... Deixei ele de lado... Aham... Eu tava com 30 mil quase batendo... 4 mil e tomei banho... Desisti de lá e... Comecei outra plataforma... Eu... Eu... Caraca... Que isso aí sim pô... Mas você vai conseguir pô... Você... Já tá bem... Você consegue pô... Eu... 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 Tipo... Uma palavra que eu vou te motivar... Nunca desista mano... Nunca desista... Sempre continue fazendo o impossível... Ou possível pra conseguir É isso Valeu, mano, tamo junto, mano Obrigado aí, é nóis, mano, daqui a pouco eu volto Beleza, valeu, mano